Limpe 4 courgettes, cortando o topo e retirando as sementes e o recheio. Tempere-as com sal, pimenta e um fio de azeite. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos. Refogue meia cebola picada com um fio de azeite e uma pitada de sal. Acrescente 150 gramas de arroz selvagem de mistura. Cubra com 500 ml de água quente. Junte uma alga com bu e deixe cozinhar. Para o restante recheio, salteie em 2 colheres de sopa de azeite, meia cebola picada, meio tal de aipo em cubos, 8 cogumelos de shiitake cortados em pedaços e 1 cenoura em cubos. Tempere com pimenta, piripiri em pó, sal e junte 1 colher de sopa de sementes de sésamo e 50 ml de molho de soja. Acrescente a polpa das courgettes, um pouco de creme de coco e 10 ml de sumo de limão. Envolva o arroz no salteado de legumes e recheie as courgettes. Salpique com nozes picadas e leve ao forno por mais 15 minutos. Quando retirar os courgettes do forno, pincele-as com azeite e deixe-as brilhar.